O Guinness colocou a parada como a maior do mundo, impossível ter 400 mil nesse mundo. Por que que iria diminuir, né, no caso? Exatamente. É uma grande parada. Tem pessoas que planejam o ano inteiro, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, de vir para São Paulo para participar da parada. Aliás, uma vez eu estava em Amsterdã, eu conheci um concierge no Hotel Hilton, e ele me falou do Brasil, um Brasil até que eu nem conheço, ele conhecia o Brasil mais que eu. Por quê? Porque ele vem todo ano pela parada gay. Pois é, em relação a Fórmula 1, é um dos itens de consumo para a economia aqui em São Paulo, um dos mais importantes. É, sim, exatamente. E esse ano, na verdade, polarizou bastante essa questão religiosa, né? Camila, você tem até um post que foi colocado agora, bem recente, na nossa rede, né? Vou ter um post que foi colocado aqui. Dá um zoom aqui para mim? Quem dá? Vamos lá, Carlão. Então, muito interessante, o pessoal aqui participando bastante. O nosso post, no Facebook da Rede Brasil, o que está escrito aí que eu achei que a gente não vai conseguir aproximar mais que isso? Vamos lá. O problema com a maioria dos cristãos é, aí tem uma flechinha apontando para o Cristo, falando, eles pensam que estão agindo como esse cara, né? Que seria o Cristo. E aí, enquanto estão se comportando como esses outros, apontando os soldados. Ah, tá, que mataram o Cristo. Exatamente. É, forte esse post aí. Quer comentar, Madre Clodon? Olha, Evê, a igreja, ela não se coloca nesses casos. Por quê? Porque quando a igreja comenta, ela faz propaganda. Olha, temos agora um outro post sendo mostrado, né? Mas vamos mostrando, enquanto isso, vamos continuando comentando aqui. É, quando a igreja, enquanto instituição, no Brasil, a CNBB ou o Vaticano, faz um comentário sobre isso, a igreja faz com que esse assunto se torne mundial. Então, a igreja não vai se posicionar. O padre Clodon faz com que o padre Clodon... Para não divulgar, né? É, para não divulgar. É lamentável que num país que tem só católicos, 160 milhões de católicos, né? Os gays queiram encontrar um espaço agredindo a fé católica. Primeiro, coloca um transexual como Cristo. Quer dizer, era um homem que negou sua sexualidade, colocou lá as borrachas que queria colocar no corpo e saiu crucificado. Primeiro isso. Depois, esse que saiu crucificado, como mulher, beijando, enquanto ator, né? Um Jesus Cristo gay, um Jesus Cristo transexual, beijando um cara, né? Beijando um cara. Teve na parada gay, um rapaz, desculpe eu falar no ar, mas um rapaz que enfiou um crucifixo no ânus. Isso eu não vi, sério? Teve, teve sim. Eu te mandei a foto, eu não mostro se tiver. Ah, mas está no fez. Ele está começando a aparecer. Mas está no fez. Eu te mandei a foto, hein? Eu te mandei a foto no WhatsApp, hein? É, é que eu não abro o tempo no dia do programa, né? Teve também, na parada gay, pessoas quebrando imagens. Agora, se os gays querem serem conhecidos, serem aceitos, se eles querem parar, assim, de ser ameaçados, marginalizados. Na verdade, se sentirem ameaçados. Exatamente. Descriminados, eu acho que eles não têm que ofender a religião. Eu só estou falando da igreja católica. De 160 milhões de adeptos. Fora os evangélicos, que são cristãos. Fora os evangélicos. Eu acho que, na minha opinião, nós estamos num país democrático. A parada gay simboliza para o Brasil, para São Paulo, um grande avanço econômico e financeiro. Todos os que organizam a parada gay só querem, só enxergam dinheiro. Eles fazem isso por dinheiro. Agora, isso não dá direito nenhum deles quererem ser reconhecidos, se vestindo de padre, se vestindo de papa, entendeu? Se vestindo de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, de maneira mais ridícula possível, e atacando a fé de 160 milhões de pessoas. O senhor, deixa eu colocar a palavra correta, segundo o Código Nacional, é vilipendiosa. O artigo 208 diz assim, porque na verdade, o presidente da parada gay aqui, eu defendo peritoriamente o direito de manifestação de qualquer cidadão brasileiro. Qualquer, isso é constitucional. Agora, cometer, no meu entendimento, que não sou advogado, mas no meu entendimento, cometer crime de vilipendio, vilipendiar publicamente, ato ou objeto de culto religioso. E isso o que dá? Pena de detenção de um mês a um ano ou multa. Mas espera um pouquinho. Deixa eu só terminar. Colocar um objeto sagrado para a Igreja Católica ou para os cristãos, num ato vexatório, num ato de zombaria, é crime. Tá bom, mas espera aí. Crime novo. Só um pouquinho. Mas você não pode julgar, você não pode julgar toda uma instituição por um ato de uma pessoa. Não estou defendendo. Mas só em uma pessoa. Não, que fez. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aquele travesti como Jesus Cristo, aquilo lá, foi um vírgula da parada gay. Qual seria? Um minuto. Qual o intuito da parada gay? Seria necessário ocorrer tudo isso? O intuito da parada gay? Existe a necessidade de ocorrer tudo isso? Além de tudo isso que o senhor colocou, ainda parece que tinham homens lá com tapa sexo que eram um crucifix. Exatamente. Vários. Exatamente. Mas o que é isso? Gente, o intuito da parada gay qual é? Este. E para este intuito é necessário ocorrer tudo isso? Agora... E eu não sou contra, pelo amor de Deus. Eu estou só dizendo nesse sentido. Uma sugestão, o coordenador está aqui, que inclusive tem um nome sugestivo, o Quaresma. Ele está aqui, eu quero sugerir. No ano que vem, façam alguma coisa com o Maomé. Façam alguma coisa com o Maomé. Sabe o que vai acontecer? Os muçulmanos vão explodir a parada gay. Por que é que tem que fazer o que Jesus fez? Padre, não foram todos. Alguns fizeram... Deixa eu ouvir o Piracê. Não foram todos. O que é o Guaresma? Só uma conversão com o Maomé. O código penal, quando trata de viripendear, trata de objeto sagrado. Sagrado é aquele que foi ou é referenciado nas igrejas, nos templos. Isso que está acontecendo aqui não está adipificado no código penal. Então, o código penal não se aplica para nada disso. em relação a igreja católica então todo mundo respeita o penal não se fixa não, aqui é considerado sagrado as imagens não foram aparecidas, as coisas que foram pegadas são éticos que estão no acordo do penal aqui se você tirar da igreja e fizer assim esse não, esse não é sagrado isso, é o que entende é o que entende o tribunal não, é o tribunal não, 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 mas é o tribunal agora em relação a igreja católica eu acho que a igreja católica de fato não deveria se manifestar sobre isso tem que se preocupar com outras questões eu acho que o crucifixo se estava se beijando ou não o professor, o padre está todo preocupado com essa questão, a igreja católica tem que olhar para quem de si e verificar coisas muito mais importantes como a pedofilia uso de preservativos isso é muito mais relevante do que uma foto isso não é um assunto de pauta não, mas é muito mais importante isso não é assunto de pauta aliás, aliás não teve avoceno não, avoceno não, avoceno eu entenderia eu posso, posso só perguntar uma coisa só uma coisa é, parece o seguinte uma das questões da teia é tirar o foco do que está sendo tratado agora é o seguinte não sabe o que está fazendo gente, não é por aí não, não é por aí pela parada gay pelo sucesso dela pela manifestação ele vai falar mas vamos amenizar só um pouquinho quando a gente toma um café e toma uma pipoca eu quero chamar Davi Goulart vem cá Davi Davi é, e hoje o pessoal está participando mesmo Fernando Clareza eu quero dar a palavra a você a respeito do que você está ouvindo o que você ouviu até agora bom, primeiro lugar é, esse trio especificamente onde foi feito isso é um trio de uma ONG que pediu toda a parada ela tem vários trios que não são nossos tem trio do governo do estado da prefeitura de ONGs LGBTs e de, por exemplo esse ano teve da Netflix de outros qual o nome da ONG? dessa ONG ABCDS como? ABCDS que significa o que? que é a ONG que faz a parada de Santo André então, se ela queria chamar a atenção ela conseguiu e aí sim, então mas primeira coisa então concorda com isso senhor então, eu não tenho que concordar porque, assim é uma questão da liberdade de expressão de cada um eu quero falar de várias coisas assim primeiro quando se usou essa imagem não se quis agredir a nenhum cristão né teologia da libertação já usou em vários outros momentos imagens de, por exemplo sem terra de terra de negro já foi crucificado e não se criou essa polêmica que está se criando agora ah, mas Jesus fez olha, seu microfone seu microfone olha, eu não sei eu não sei o microfone do padre não, na verdade é o seguinte o que eu acho assim que Jesus ele é a pessoa vamos dizer vamos usá-lo como uma pessoa mais incrível do planeta que ele distribuiu amor paz coisa e tal mas ele não existiu para ser ridicularizado dessa forma não, mas eu acho que ele não foi ridicularizado ele o que se fez na minha opinião foi por um fato isolado não é toda a parada gay sim, sim mas a questão que foi colocado lá que todo mundo acho que a gente tem que ter uma visão além do interpretar o que foi colocado é que a travesti é transexual quando ela é excluída do mercado de trabalho quando ela é maltratada pela família quando ela passa por todas as humilhações excluídas da escola assassinada né assassinada ela passa pelo mesmo que passou Jesus não, eu concordo com isso mas não precisava ser tão agressivo é a mesma coisa não agora a travesti da libertação colocou negro colocou índio colocou menor colocou você está sem microfone muita gente colocou não, eu estou com o microfone só que colocar um transexual um homem que não aceitou que era homem colocou seio de borracha e outros outros para caipir e tudo mais a fila arrancou o órgão sexual então ele se se rejeitou como ser humano como homem ele se rejeitou aí esse homem se sai como simbolizando Jesus beija outro cara como Jesus na boca isso não é falta de respeito não é falta de respeito falta de respeito é essa postura agora ah é você quer ter que não acredita nem em você é o deboche você achar é o deboche mas é que debochar é o deboche 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 você que é espírita você que é cristão de qualquer confissão o que esse povo da terra faz com a sua religião entra lá vê se você vai querer processar tem direito de ser ateu tem direito de ser ateu tem direito tem direito não tem todo direito tem todo direito tem nós estamos ninguém está discutindo aqui ser ateu ou não está discutindo o da história que eu vou fazer eu posso eu posso continuar falando o senhor se sentiu agredido com a imagem? o senhor se sentiu agredido com a imagem? sim eu me senti se agridem Jesus Cristo estão me agredindo agora 200 gays foram assassinados esse ano não foi o senhor que matou mas foi a intolerância religiosa que mandou não o nazismo não é quem mata quem mata quem é a intolerância religiosa não o nazismo professor não o nazismo professor na sua grande maioria ou ou o comunismo é questão de ateísmo quantas pessoas já que o senhor quer falar de história quantos milhões de pessoas o ateísmo matou faz por favor olha e quantos milhões de históricos de pessoas também as religiões matou Fernando eu quero ouvir você eu queria fazer uma pergunta simples sim você quer fazer uma pergunta mas eu quero ouvir Fernando você na organização da parada coloca algumas condições existem algumas regras ou não para a apresentação dos trilhos você me responde daqui a pouco que eu quero chamar minha namorada a Erika Rodrigues para que a gente vá para o intervalo e depois eu acho a parada gay um manifesto bonito livre imagina eu acho livre e eu tenho muito respeito pelas pessoas pessoas não pelo que elas gostam ou que elas nascem gostando enfim eu acho que a gente tem que respeitar o ser humano e não julgar ninguém então eu acho que a parada gay é isso é uma festa eu acho que tem que ser encarada como festa é bonito é que é isso vamos aqui vamos mais aqui para tomar o café da NBC experimentar a pipoca da popcorn que é uma delícia eu não tinha visto esses pacotinhos menores são são por quê um manual dos trios mas em relação a segurança o que se vai fazer as artes a arte tem que passar pelo crivo da associação mas essa questão não passou mas eu de forma alguma sou contra essa manifestação tanto que primeiro eu queria lembrar que no começo do antes da parada o Papa se manifestou e mandou através da diocese aqui de São Paulo uma mensagem para todos que iam participar da parada segundo lugar a questão de quebra de imagens e de da questão do crucifixo enfim não aconteceu na parada foi uma montagem de fotos inclusive tem uma foto da marcha das vadias que eles montaram e colocaram de fundo a parada não sei o que o senhor tem que pegar sabe por que isso é sério porque nós estamos aqui em rede nacional nós estamos em rede nacional deixa eu só fazer uma colocação por favor uma questão de respeito eu estou inquirindo aqui só uma questão de respeito você ficou assim exatamente quando quebraram a nossa senhora batida você estava aqui quando eu defendi lógico que sim lógico que isso é muito sério porque por exemplo quando eu falo da terra eu falo da terra que aliás eu desafio o senhor que era o espectador entrar no facebook da terra e observou que eles falam sobre religiões então eles não podem falar de defesa porque eles são bem agressivos eu quero dizer ao senhor o senhor tem como provar isso porque tendo como provar essa pessoa tem que ser responsabilizada porque eles estão expondo um movimento a imagem tem mais de um ano dentro do geral a imagem tem mais de um ano então tem que provar a imagem tem mais de um ano não é da hora inclusive mais de um ano mais de um ano inclusive uma outra questão é um absurdo é um absurdo não é no ano existe uma pessoa que colocou que estava com as imagens e colocou com os fixos na frente não tem nada no ano mas a questão da atividade não tem mais mandei pra ele um absurdo fixo que foi anunciado no ânus a minha pergunta é a seguinte a minha pergunta é a seguinte o senhor como responsável porque eu como pastor se eu estou dirigindo um evento e eu vejo que eu não posso controlar todo mundo mas eu vejo eu repreendo na hora isso é coisa na terra isso é coisa na terra já falei aqui no ar já falei aqui no ar já falei inclusive igreja católica direito alheio já falei aqui o senhor como é que o senhor agiria se não culto do senhor o senhor viram duas mulheres se beijando com o senhor faz eu mando parar se for hétero também porque ali não é lugar nem hétero nem de homem mas e se for duas se for duas mulheres porque o senhor não é igual não, não nem hétero e nem homem ali não é o lugar ali é o lugar de cultuar a Deus mas como é que agora se o senhor quiser fazer na rua fica à vontade se quiser fazer na rua viu direto professor fica à vontade dentro do tempo eu não permito nem falar como é que ele vai formular duas bilhões sim eu quero saber o crião vamos morar em primeiro lugar eu não vou por favor na liberdade de cada um eu duvido que alguém fez essa essa coisa tão agressiva a foto está aí foto foto pode ser montagem de um monte de coisa ontem inclusive depois dessas montagens foi feito um vídeo por um pastor evangélico que esteve à frente da comissão de direitos humanos senador senador Magno Malta não não o senhor não vou falar nome mas enfim como o padre disse a gente tem que evitar de propagar ele fez um vídeo agredindo eu não vi o vídeo a parada ele fez um vídeo agredindo a parada mas é exatamente o que eu estou falando o senhor faz uma atitude desolada o senhor ele falou um negócio sobre o artigo 208 aqui que eu quero ver um juiz pode ter uma interpretação diferente do senhor o senhor dá aula em uma determinada faculdade de direito pode ser que o juiz interprete o artigo 208 4 do penal diferente do senhor como interpreta o artigo 233 que aqui diz assim olha prática de ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público pena detenção de 3 meses não mano se alguém na parada gay põe um membro pra fora ou faz alguma coisa obscena ele não está sujeito ao pátano você acha mesmo que ele tem 3 milhões de pessoas publicavam o teatro ou o objeto religioso as imagens não 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 a tipificação do código penal é para o objeto religioso eu não tenho religioso eu inclusive não estou procurando aqui a foto estou procurando aqui você falou que me mandou eu não tenho mais de um ano essa foto criam-se mitos criam-se mitos criam-se mitos esses mitos são trabalhados com a falta de argumentos essa foto tem mais de um ano no rio de janeiro na marcha das vadias mas já tem anos acabou essa história a parada gay foi de altíssimo nível é evidentemente tem que ter alguns excessos mas é justamente pra protestar pra marcar a posição tudo isso faz com que se perca o que há de mais importante é o foco que é o foco é a mãe muito importante que representava o número de pessoas que conseguiam reivindicar realmente eu acho que ela tem perdido um pouco a certeza e virado uma grande peça uma coisa muito boa e não atingindo o seu objetivo principal que é a reivindicação que é ter um lugar na sociedade de respeito por ela eu fico triste por isso esse ano já teve mudança nesse quadro assim não que a festa não possa acontecer o espaço também é de comemoração porque é um ano passando por situação de preconceito de exclusão e é um momento de comemoração de estar mais um ano ali na Avenida Paulista e é impossível você controlar 2 milhões de pessoas 2 milhões de pessoas sim é impossível ser isso bom fora a questão nós lá na associação da parada nós buscamos sempre quem abriu a nossa parada esse ano foi a mãe mães pela igualdade que é um grupo de mães de gays lésbicas fazem um trabalho de militância em favor dos seus filhos e elas que abriram a nossa parada o tema do debate não é se pode ou não pode fazer a parada ou se um religioso deve ou não respeitar o homossexual tem que respeitar todo o ser humano todo invariavelmente a questão é ou desindepende ou de desrespeito porque meu espírito eu não assisti nada com relação a parada vi depois pela internet algumas fotos e as fotos que eu vi como pastor me sentiam bendito na questão de dizer mesmo que eu não seja católico ou romano da mesma forma num outro debate quando eu entrei no Facebook da Terra que eu vi uma mulher com hábito hábito de freira tentando se odonizar a outra mulher e a bíblia sendo jogada na latrina eu me sinto sorprendido mas eu tenho sorprendido com o meu com as mulheres sorprendi muito fácil como eu entendi uma pessoa sorprendida com o bicho com as mulheres não, não, não sorprendi eu sorprendi eu sorprendi e se beijando ai é problema dela o senhor sorprendi o senhor se sente ou atingido eu não me ofendo eu não eu não vocês estão mudando fotos o senhor me conhece muito pouco vocês estão mudando fotos o senhor me conhece melhor a visão que eu tenho com relação a arte o senhor me faria uma pergunta e daí uma pergunta eu não me ofendo não me ofendo a questão é que usa a religião pra aprender quando uma pessoa numa parada gay como o caso da transexual que saiu como Jesus Cristo e beijou um cara na boca a parada gay ela ganha proporções mundiais então não é um fato isolado fato isolado é quando uma pessoa faz e quase ninguém fica sabendo agora pera um pouquinho porque a mídia tem tanto tempo e exibiu essas imagens a mídia exibiu por que? porque Jesus Cristo não dá por que? por que que os gays querem simpatia e respeito desrespeitando a maior religião do mundo que é da maior religião do mundo não houve respeito não houve respeito não houve respeito não houve respeito o senhor admitiu o senhor admitiu aqui no programa que um negro pode passar por Cristo Que um índio Vai passar por isso Agora o problema do senhor é com a transexual Mas o meu problema é que ele está ficando estouro O problema é que ele está beijando a outra pessoa É um índio Quando você coloca uma pessoa ali Meu amigo Quando você coloca alguém na cruz Eu até respeito que Jesus Cristo Ele toma as feições de um homossexual Aceitam isso Agora colocar Jesus Cristo ali Desrespeitando a imagem de Jesus Cristo Isso desculpe Isso é uma revista Ou o senhor tem problema com o transexual Ou o senhor tem problema com a mulher Porque o que está ofendendo o senhor É realmente ter uma transexual na cruz Não, 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 não E esse transexual Ela é excluída Não, ele falou que um meijando o outro Pelo amor de Deus Olha Inclusive pelo senhor Quando fala que é um homem De silicone, de borracha Lá numa cruz Que se autorizou O senhor está indo Que se autorizou Que se autorizou Que se autorizou Que se autorizou O senhor está indo Eu estou no meu país, eu estou defendendo os direitos da minha religião, no meu país. A verdade é que no país precisa falar. Para nós cristãos, embora o cristianismo ame a pessoa homossexual, a Bíblia combina a prática. Então a pessoa tem vírus, a Bíblia tem vírus, a Bíblia está muito abaixo de um outro vírus. Depois que no século XX chama de Constituição. Então a pessoa tem uma lógica, a pode alinhar e vigir a Constituição, mas não a Bíblia. A Bíblia é fundamentalmente a seu tempo, a igreja é o resto do Pátio. No Brasil vigia a Constituição. E não tem nada a fazer esse tipo, olha. E a Constituição é um tipo de direitos de direito. E a Constituição foi feita usando as leis da Bíblia. Não, 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 ao contrário. O contrário do Brasil é raiva. O artigo 19, o artigo 19 da Constituição, o artigo 19 da Constituição, o artigo 19, o artigo 19 da Constituição, a Céia, a Céia, a Céia, a Céia, a Céia é o seguinte, a Céia, ela tenta, ela tenta usar o argumento que lhe cabe melhor. Até hoje, eles estão tentando ser ateus, seja louvado e dar tudo. Não, 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 não. Até hoje, eles têm esse direito, eles têm esse direito. Eles são ateus, mas não, 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 não. Ele tem direito. O tempo está se esgotando. Eu queria dar a última palavra. Mas alguns deles que fizeram isso, foi um fato isolado. Eu comecei falando assim e vou dizer que o meu colher é a trata gay. O fato isolado que tomou... Que proporções mundiais. Olha, eu vou ter que terminar. Proporções mundiais. E eu quero dividir aos senhores uma certa ordem no estúdio. E eu quero, Fernando, que você fale, porque você foi o meu convidado, para falar a respeito da parada. Então, com todo o respeito aos senhores, aos debatedores, mas eu quero, para vir, eu sei que você não vai a todos os programas, que não se submete a todas as situações, com relação principalmente a isso que está nas redes sociais. Olha a sua mensagem final. A parada vai para a Avenida Paulista, reivindicar direitos de igualdade. Ninguém vai para agredir ninguém. E agora, se as pessoas se sentem agredidas, é porque vestiram o capuz e estão crucificando aquela transexual que estava na Avenida Paulista. Então, assim, é isso que nós estamos na Avenida Paulista fazendo. Reivindicando a igualdade de direitos e reivindicando que se cumpra o Estado laico no Brasil. Cinco pessoas sorteadas e a enquete final. Bom, o resultado da enquete é o seguinte. Você acredita que a parada gay ofendeu os cristãos? 85% das pessoas acreditam que ofendeu e 15% não acreditam que ofendeu. Vamos ao sorteado, você que participou aqui com a gente, Lúcia e Dalva, Damião da Cunha, de Burupi, Tocantins.